2 de janeiro de 2011, Laguna, Santa Catarina, Brasil. Depois de 8 anos, primeiro show do Germano aí no Brasil. Já estamos com uma mulherada, umas 70 nomes na lista. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Tubarão, Santa Catarina, Braço do Norte, Laguna, Cidade Bombando. O negócio vai ser forte. O negócio vai ser forte. Check it out. Chega mais, chega mais. As meninas que vão se apresentar ali, mais além. Depois de tanto tempo fora do Brasil, eu confesso que eu tava um pouco nervoso essa noite aí. Vai quebrar pra galera. Germano vai quebrar hoje, mano. Germano. Mas assim que eu dropei aquela primeira track, eu sabia que aquela noite ia ser especial. E aí 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 Inscreva-se no canal Toca pra caralho, meu! É difícil botar em palavras quem... Sentir aquela noite. Com todos nós, é o mesmo comum. Simplesmente uma noite... Não esquecivo. Sem falar das mulheres deslumbrantes que ali dançavam com Deus as noites afora. Música... 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 junto com meus amigos, minha família fazendo o que eu mais gosto. Nada como o Bob Marley nos finais dessa noite. Essa noite linda. Estamos em Lagoa da Conceições. Fala uma mensagem, dá uma mensagem pra galera. Tem muita gente escritando isso aqui. O que tu fala pra todas as crianças do Brasil? Eu agradeço a Deus por minha mãe poder ter visto ao vivo neste ano de partida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.